Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura, está chegando aqui pelo canal a primeira vez, não se esquece de se inscrever. Esse vídeo faz parte de um projeto que eu comento questões de concurso público. E hoje eu vou comentar uma questão do campo dos conhecimentos pedagógicos, mais especificamente sobre educação inclusiva. Então vamos ali agora para a tela do computador para acompanhar a questão. Salve pessoal, então estamos aqui na tela do computador para analisar a questão de hoje. Então, mas antes de mais nada, já peço a que você curta e compartilhe esse vídeo com todos os outros colegas que estão se preparando para concurso público também. A questão de hoje é sobre educação inclusiva. Foi uma questão do município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2015. E ela diz o seguinte. A educação inclusiva, letra A, concebe que as práticas e a organização dos processos de ensino e de aprendizagem são incontestáveis. B, concebe a escola como única e precisa ser reconhecida e valorizada nas suas diferenças. C, reconhece a igualdade dos alunos diante do processo educativo. D, concebe a escola como um local no qual o trabalho desenvolvido deve seguir o que é desenvolvido pelas escolas consideradas modelo. Letra E, concebe a escola como um local no qual as mudanças ocorrem a partir dos decretos. Bom, então se você quer ler essa questão com mais calma, você dá pausa agora nesse vídeo, porque eu vou conseguir continuar seguindo aqui. Então, de acordo com o gabarito oficial, a resposta correta é a letra B. A educação inclusiva concebe a escola como única e precisa ser reconhecida e valorizada nas suas diferenças. Bom, tem algumas questões que eu gostaria aqui de analisar com vocês inicialmente. Primeiro, queria destacar o enunciado. Enunciados curtos, eles são mais desafiadores. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, na leitura do enunciado, nós conseguimos ter pistas, quer seja para marcar as questões corretas, quer seja para eliminar aquelas que estão erradas. Então, quando o enunciado é muito seco, assim, direto, ele vai necessitar uma atenção maior, ele é mais desafiador. Bom, e a questão, a letra correta foi a B. E esse debate de educação inclusiva, embora ele não tenha citado nenhum tipo de fonte do campo da educação, geralmente questões desse tipo, eles vão trabalhar com ideias consensuais. Ou seja, o que está de conhecimento acumulado no campo da educação que se entende a prática inclusiva. Bom, é claro que a gente tem alguns materiais que podem inspirar a gente. Então, se você tem uma leitura do PCN, certamente ela vai te ajudar aqui. Então, vamos agora, vou passar aqui por que cada questão estava errada e aproveitar para fazer alguns comentários. Na letra A, nós vamos ter aqui uma ideia de incontestabilidade, ou seja, que as práticas de aprendizagem são incontestáveis. Bom, esse tipo de afirmação vai ao encontro, ou melhor, vai de encontro à ideia de educação inclusiva que preza pelo diálogo. Ou seja, mais do que trabalhar com modelos ou algo dito como correto, ela trabalha com a ideia do permanente diálogo. Então, nada pode ser dito como incontestável. Assim como, e essa C aqui eu queria chamar a atenção de vocês, ela diz o seguinte, reconhece a igualdade dos alunos diante do processo educativo. Repare que a ideia de reconhecimento, ele tem algum nível de relação com a ideia de inclusão. Mas se a gente fizer uma leitura dessa questão ser mais atenta, a gente vai perceber que reconhece a igualdade dos alunos diante do processo educativo. Ela está fazendo menção a uma ideia de padronização, ou seja, todos os alunos aprendem igual. Logo, eles precisam ter o mesmo tipo de direcionamento. Isso vai totalmente de encontro com a ideia de educação inclusiva, que tem como característica reconhecer as diferenças, valorizar essas diferenças, e a partir daí criar estratégias para conseguir que pessoas diferentes aprendam. Então, reconhecer a igualdade nessa perspectiva de padronização estaria errado. Na letra D, nós vamos ter uma ideia de seguir modelos. Então, como eu falei lá em cima, todo esse tipo de padronização, ele vai de encontro à ideia de educação inclusiva. E na letra E, nós vamos ter a ideia de mudanças que ocorrem a partir de decretos. Reparem que tem uma pouco de pegadinha aqui, porque quando a gente fala de educação inclusiva, é claro que o debate inclusivo é amplo, mas geralmente, aqui na produção nacional, tem muita relação com a área das pessoas com deficiência. E, através de ações afirmativas, a escola tem mudado muito. Ou seja, a partir de leis e decretos, tem havido uma série de modificações na estrutura pedagógica da escola. Todavia, não é necessário que decretos aconteçam para que a prática da educação inclusiva ocorra de fato. Porque é uma prática muito mais dessa relação de adaptação, de reconhecimento das diferenças, de valorização das diferenças e de individualização desse processo de ensino para as características dos alunos, do que a espera de decretos para que esse processo ocorra. Então, isso poderia criar algum tipo de confusão aqui também. Bom, então, por essas características, a gente está vendo que a B é a correta. Mas me indica aqui embaixo se você acertou ou se você errou em um nível de dificuldade que você achou nessa questão. Tá bom? Muito demais. Agradeço pela audiência. Peço que você compartilhe esse vídeo com todos os colegas. E até o próximo vídeo.